Café tomado, mala organizada ali ó, mala já está organizada, agora é partir viagem, então primeira parada coco, segunda parada guanambi na Bahia. Então vamos viajar. Tchau. Tchau. E aí gente, bom dia, mais um dia, vamos viajar, já vou colocar aqui no GPS, primeira parada coco, segunda parada guanambi, bom, é isso aí gente, primeira parada guanambi, segunda parada coco, segunda parada guanambi e eu vi ali no mapa que tem uma balsa, bom, a gente vai descobrir juntos, porque é a primeira vez que eu estou fazendo esse caminho, eu já fiz direto para guanambi, nunca para cocos na Bahia, então a gente vai descobrir juntos, então nós vamos descobrir juntos o caminho, o trajeto até lá, tá bom? Então, bora viajar. Tchau. Vamos lá então, pessoas, pessoal que me segue no canal, pessoal que está assistindo esse vídeo, vamos iniciar nossa viagem aqui saindo do Hotel Ibis, em Muntos Claros, Minas Gerais. O dia está bem bonito, calor, está quente, começou quente o dia, previsão chegada, em Muntos Claros, vire à esquerda na rotatória e peguei a terceira saída, rua do terminal rodoviário. A previsão de chegada é a uma hora da tarde, 385 quilômetros. Essa é a nossa previsão de chegada, temperatura agora 23 graus aqui em Muntos Claros e temperatura subindo. Depois, mantenha-se à esquerda. Vamos lá. Tchau. Tchau. Hey, pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday No, I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay So tell me what you want Tell me how you wanna Tell me all the reasons that you're running away I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay No, no, no I just wanna be with you I just wanna be with you Bom, saímos de... Saímos da cidade, né? De Montes Claros Estamos pegando aqui o trevo Agora eu vou começar Olha que trevo bonito Vou pro BR-122 Ah, interessante Bom, vamos lá Vamos lá, vamos pegar a BR-116 Até Francisco de Sá, Salinas Vamos lá Siga BR-122 em direção... Siga BR-122 em direção a Janaúba Durante 18 quilômetros Um radarzinho aqui, ó 60 quilômetros Tem muitos aqui na região Bom, agora até chegar, até sair, né? De Minas As estradas vão ser assim Esse misto de estrada simples, de mão dupla Boa parte até sem duplicação Quando eu chegar no estado da Bahia Vocês vão perceber que a estrada vai mudar muito, assim Em alguns lugares a qualidade vai cair muito também Então, vamos lá E... Esse trajeto é a primeira vez que eu tô fazendo, tá? Nunca fiz esse caminho, não É a primeira vez Tô saindo com dinheiro Só que o tanque tá na metade Eu faço um posto, eu já vou... Como eu tô com gasolina Não vai gastar mais rápido Porém, logo eu vou parar pra abastecer Previsão de chegada É 1h22 da tarde E faltam 370 quilômetros Pra chegar Velocidade máxima 60 quilômetros por hora Janiuna, Salinas, Salvador Vamos lá E aí Veja E aí E aí Música 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 Vou dar uma parada para abastecer. Não vou cometer nenhuma falha, porque para lá o bostigo já é um pouco mais complicado. Então vou parar para abastecer aqui, completar o tanque, que para lá a oferta de poços ela é menor. Também a qualidade da gasolina, não sei como é que é a qualidade. Então abastecer aqui para, a fim de evitar qualquer problema. Vou colocar a gasolina letivada, tem que dar a volta. Pronto, rende mais. Bom, o poço está sem energia, as bombas elas são automáticas, são automáticas, são base em energia elétrica. E o poço está sem energia, então vou ter que tentar outra aí para frente. Agora para sair desse posto aqui, como é que sai desse lugar? Acho que vou ter que voltar lá para baixo, dando volta aqui no posto, vou voltar lá para baixo. É isso, vou tentar outro posto aí para frente, para dar uma completada antes de ir. Opa, dá para sair terceiro por aqui, deixa eu dar uma reta. Pronto. Vamos lá. Na volta aqui, eu já parei nesse posto alguma vez, já conheço aqui. Essa aí já está ali. Bom, voltar para a estrada e aí tentar parar de novo com o outro posto mais para frente. E está sem energia. Como a bomba é elétrica, então sai como chega. Bom, agora eu estou fazendo uma, pegando um acesso aqui, pegar uma outra rodovia, uma outra estrada. Eu estava na BR-122, estou fazendo um contorno com acesso para a BR, eu já vou descobrir daqui a pouco. Estou acompanhando aí comigo. Siga BR-122 durante 104 quilômetros. BR-122 continua aqui? Não, aqui está 251. Tem que ver aqui quem está certo e quem está errado. Por quê? Porque no GPS aqui do vidro está marcando o BR-122. E aqui? Ah, sim. Na verdade, olha lá. Obrigada. Descobri. Uma parada. Ah, tá. E MGC-122. É uma rodovia estadual. Olha lá. MGC-122. Agora eu entendi. Então agora vamos para uma rodovia estadual. MGC-122. Até Cocos, na Bahia. Ainda estamos em Minas Gerais. Não passamos para o lado da Bahia. Vamos lá, vamos comigo. Bom, esse tipo de estrada aqui é aquele tipo de estrada que você tem que ter muita atenção. Primeiro, você já nota que caminhão pesado frequenta a estrada. Então, tem que tomar cuidado com buraco, tomar cuidado com desnível, tomar cuidado com diversas coisas. Inclusive até pessoas. Porque, bom, eu estou sem sinal de telefone, não tem sinal de telefone, sem sinal de internet. Próximo posto aqui está marcando, está aqui a 29 quilômetros. Então, ainda tenho gasolina, né? Tem gasolina para andar mais 200 quilômetros ainda. Então, vamos lá. Outra passagem aqui. MGC-122, ou seja, uma estrada estadual. Ó, vamos fazer mais uma ultrapassagem. Está tranquilo o que fazer. É um carro atrás de mim, bem colado na traseira. A gente vai desistir da ultrapassagem, não sei. Bom, é isso. Vou continuar aqui, ó. Você vê, só está eu aqui. E vocês que estão me assistindo. Vamos lá, muita atenção na estrada e volto para compartilhar mais informações. Vamos lá. Tchau. Estou na... Aqui está dizendo BR-122, mas a placa ali atrás dizendo que é o estado estadual, seria CMG-122. A CMG, não só falar CMG, vou descobrir o que é C na frente. Estão né, a estrada está passando por manutenção, não está abandonada, isso é um bom sinal. Olha o ar interno, esse cheiro desse bicho aí, além de grudar na carroceria do carro e não sair a mancha, o cheiro é horrível. Aí ó, com exclusividade para o canal Viajando com Giovanni, vocês estão vendo que a CMG-122 está passando por obras de recapiamento, com exclusividade. Só aqui no canal você consegue ver o que está acontecendo aqui nesse trecho da rodovia. Vamos embora, vamos seguir, vamos até Cucos, na Bahia de Cucos, vamos para Guanambi. Em Guanambi eu já me hospedei lá no hotel, no hotel que a gente está nos hospedando. Isso aí, o dia está bonito, calor, 31 graus lá fora, nesse momento. Já estamos há mais de uma hora aqui no Dirigindo, 120 km percorridos. Vamos lá. Até. Tchau, tchau. E aí pessoal, chegando em Janaúba, Minas Gerais, pela CMG-122. Chegando na primeira cidade grande de volume Que eu estou vendo aqui no mapa Depois que eu saí de Montes Claros e Minas Gerais Estou subindo para a Bahia, para Cocos E o nosso... Vou dormir, passar a noite em Guanambi Chegando agora na cidade Acho que eu vou entrar na cidade Se tiver um posto de combustível já abastecer Vou ter que abastecer de qualquer jeito No 28 de autonomia não é bom brincar não Vou chegar lá em Cocos talvez duas à tarde Vou me atrasar um pouco, mas beleza A estrada está passando por obras, recapeamento Parte boa, parte ruim Tem uma parte no asfalto que ele está... É como se fosse um trilho Bem estranho até, um trilho Em que parte dele tem asfalto bom e parte não tem É horrível isso O carro fica dançando Mas em todo caso Dá para andar, está bom, não está ruim Dá para ir Já estamos há quase duas horas, duas horas, duzentos quilômetros A previsão de chegada lá é a uma e meia da tarde, faltam duzentos e cinquenta quilômetros ainda É uma estrada estadual que tem boas condições, está ruim, tem partes dela que tem um pouquinho de buraco Mas indo devagar está tudo certo Cheguei na cidade e seguindo em frente Já na Uba, Minas Gerais Vamos ver se eu pego alguma placa que informe... Aqui, acho que aquela ali Deixa eu ver a divisa Já na Uba Já na Uba Por Teirinha e Jaipá São as próximas cidades A CIDADE NO BRASIL 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 Mais um parecida aqui na cidade de Janaúba. Aqui está marcando no GPS do carro que é uma continuação da CMG 122. Então, agora estou aqui no pareciga e esperar. Tem as máquinas ali trabalhando, os carros aqui parados. E isso vai protelando a nossa chegada lá em Cocos. Nossa. Está tranquilo, o importante é chegar. É isso, agora esperar. Estão fazendo alguma coisa ali. Uma fumaça branca, acho que estão cortando asfalto. Já liberaram? Não sei. Bom, esperar. Bom, o parecido é liberado. Finalmente, fiquei parado aqui acho que uns 25 minutos. Agora, a previsão de chegada é quase duas horas da tarde. Tudo bem. Estão, bom, trocando o asfalto. Aqui da avenida. Da avenida Prefeito Edilson Brand. Vamos lá, a gente vai continuar a nossa viagem. O pessoal está aqui fazendo manutenção na pista. Bom, agora dá uma parada para abastecimento. Vou parar aqui no posto Shell. Aqui em Janaúba. Deixa eu ver. Gasolina V-Power está para lá. Basta ser com V-Power. Dá uma completada. Olá. O aplicativo Shell Box está funcionando? Funcionando. Beleza, então. O Shell Box está funcionando, né? Tá. Beleza. Apagar o Shell Box, então. Aí, pessoal. Aí, pessoal. Abastecimento feito. Ó. Enchi o tanque. R$ 291,21. 44 litros. O preço aqui da V-Power está R$ 6,59, hein? Aqui no posto da cidade. Pessoal, saindo aqui do posto. De abastecimento. E... Vamos continuar a nossa viagem. Abastecimento, compartilhei com vocês aí o valor da gasolina. O gasolina está caro. Está caro. Está barata, não. Está caro viajar. Vamos lá. Eu vi algumas... Eu vi na estrada algumas pessoas com carros elétricos. Na estrada. Agora que carro elétrico tem autonomia maior. Em autonomia de 400, 500 quilômetros. Mas também não dá pra ir muito longe, não. E tampouco... Eu acho que ligar o condicionado... Ligar... Todos os acessórios devem gastar mais energia. Deve gastar mais energia, né? Normalmente o pé. O pé pesado também gasta muita energia. Bom, se você tem carro elétrico aí, deixa nos comentários. Porque eu só dirigi carro a combustão. Não dirigi híbrido e tampouco carro elétrico. Continuando a nossa viagem até Cocos, na Bahia. Depois Guanambi. Precisamos de chegada agora às 12 da tarde. 246 quilômetros. Estou entrando na MG... Durante 64 quilômetros. MG 401. Tá? Bom, vamos lá, né? Vamos lá. Saindo agora de Janaúba. Saindo de Janaúba. Vamos agora para... A MG, que é uma estrada estadual. Vou compartilhar com vocês como é que estão... Como é que estão as condições dessa... Rodovia. Aqui em Minas. Tem uma placa ali, vamos ver essa placa. Posto Shell. Posto Ale. Ale, Ale, Ale. Um do lado do outro. Olha lá. Verdeiras. Já vai. Manga. Manga está a 151 quilômetros, caramba. Vamos lá. Lembrando que o dia está bem bonito. Não tem previsão de chuva por estado de Minas Gerais. Aliás, eu fiz isso hoje na previsão do tempo. No noticiário local. E... Por enquanto tudo tranquilo. Consegui abastecer. Tanque cheio. E vamos lá. MG 401. Por enquanto está tranquilo. A sol está bom. De lá mais e de lá para frente. São 64 quilômetros. Já vai estar aqui. Tchau. Tchau. Oh, 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 oh